A CIDADE NO BRASIL 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 Não é do teu tempo, é claro Com Rua São José Havia um cafezinho ali Onde tinha um varejo de cigarro Que eu vendia Como eu não alcançava Os maços de cigarro mais altos Que ficavam nas prateleiras mais altas Eu tinha que usar um banquinho Foi esse o meu primeiro trabalho Eu achava lindo aquilo Poder trabalhar Pra levar dinheirinho pra casa Então diz uma coisa Dança em Avenida Você não começou como cantora Que história engraçada É Eu... Quer dizer, eu não comecei como cantora Gostava de cantar Sempre gostei de cantar A primeira vez que eu cantei em público Foi com 5 anos Por saliência minha Na Cananga do Japão Já foi contado isso demais, não é? Mas no Dancing Avenida Eu... Fui pra lá como bailarina, não é? E depois passei a ser cruner Da orquestra do Dedé Porque como bailarina Eu fui um fracasso Então... Dois amigos meus, né? A Lia e o Miro Que sabiam que eu Já havia cantado em rádio e tudo, né? Eles sabiam que eu precisava de cantar Que eu precisava de cantar Que eu precisava de trabalhar em qualquer coisa E como fui fracasso Dançando Que era a coisa que eu mais gostava, não é? Eu sempre gostei muito de dançar Frequentei todas as gafeiras do Rio de Janeiro Justamente na hora do meu trabalho Ninguém me tirava pra dançar, não é? Aí... Dali eu parti pra... 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 Pra querer dançar Pra alguém furar meu cartão e tal Como não houve jeito Então eles deram... Assim tiveram a ideia E falaram com o Sr. Ribeiro E o Sr. Alfredinho Que fizesse, assim, uma hora da friagem Depois da... Do movimento do dancing Então passaram algumas... Algumas bailarinas do dancing Pra... Como cantora, né? Que eles queriam escolher Mas já sabiam Eles já sabiam que a coisa ia estourar na minha mão Aquilo foi somente pra prender Os fregueses e tal Na época e tal No momento E ali eu fui cantar Agora é a vez da Elisete Não sei quem Eu fui cantar E cantei com a orquestra do Dedé E... Começou tudo ali Como o Krone Mais de meia centena de discos Vicente Celestino e Gilda de Abreu No filme Coração Materno E quem sabe disso Ela gosta de ser assim Como é? Colocar uns óculos escuros Dirigir seu próprio carro na companhia dos netos E levar sua voz Para encostá-la junto a de seus amigos E por da chuva ao sol da manhã Não, 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 não 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 Uma vez Elisete compôs uma canção Mas não gosta Que falem isso Como é? Tá bom? Vai, Dona Ivone, Lara Estamos aí Estou limitado Agora nem é mesmo falando Manéco Manéco Que mais de Conceição Câmera Elisete Cardoso Acaba que eu fiz assim Todos são compositores Câmera focalize Olha aí Elisete Cardoso É o seguinte Você para com isso Não Agora não Sabe que é um pouco de traição na minha vida Eu sei Eu sei Eu sei contar uma história para vocês Que é o seguinte Elisete Fez uma música uma vez Não deixa ninguém mostrar Mas um dia fiz uma boa falseta com ela Telefonei para o Peri 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 Tem uma música bonita Aí Diz Quem é? Quem é o autor? Não, não vou dizer É uma música bonita Você vai ouvir Eu tinha gravado lá em casa Quando ele ouviu Porque também não fui trair A senhora Não, eu disse Quem é? É Elisete Cardoso Mas ela não deixa gravar Então essa música passou desapercebida No emprego dele Mas hoje não vai passar desapercebida não Porque eu quero que você mostre para a gente Ave Maria Pelo amor de Deus Ah, não faço Ô colega Como é que é? Eu não sei nem se eu ganhar algum dinheiro Eu não entendo nada disso Foi num momento assim muito Sei lá Aquelas coisas assim que você acorda Olha aí, vem cá Aproveita, pega o lápis Vai escrevendo aí Como sempre a Lourdes, né? Sei lá, escreve aí Faz uma brincadeira Olha aqui, hoje em dia não vem fácil Mas aproveita, pega o recado Chama o Peri Ribeiro O Peri Ribeiro vai cantar Melhor tudo Não, mas a gente quer ouvir Não é? É Olha aí Pois é, vamos olhar Olha o outro aí Vamos ouvir Olha os grandes compositores Vamos ouvir Eu não sei, não me lembro Oh manhã de sol Anhangá fugiu Oh manhã de sol Anhangá fugiu Larada, minha querida Larada Eu vou pedir Vou dizer uns nomes assim Que é que você diga rapidamente Sobre cada pessoa Eneida Bem, Eneida é uma mulher que assim Que eu amo até hoje Ela está por aqui Está por aí pelos lugares Pelos botequins Tomando uísque junto com a gente Embora espiritualmente Eu sei que ela está Ouviu? E eu continuo amando Minha querida Eneida Jacó do Bandolim Jacó do Bandolim Foi o meu rei Foi a pessoa que me lançou Se não fosse ele Eu não estaria aqui Ao seu Em frente a você Em frente a esse público Ai Jacó do Bandolim Você foi o máximo na minha vida Entre Pixinguim e Tom Jobim Hein? Aí eu fui com os dois Imagina Não faço diferença Os dois são ótimos Noel Rosa Ari Barroso Esse pessoal todo é lindo Bem, esta é uma foto Que me lembra muitas coisas Estou aí com o meu mestre O grande Pixinguinha Num dia em que nós Ensaiamos Duas músicas Que eu deveria gravar Em Luarada E lá atrás está o poeta Hermínio Belo de Carvalho Que foi quem dirigiu Este LP Eu e Antônio Carlos Jobim Imagina os senhores Que eu sou madrinha Da dupla Antônio Carlos Jobim E Vinícius de Moraes Um momento Muito feliz Em que eles me convidaram Para que eu fosse A intérprete deles No primeiro Longplay Canção Do Monte Mais E neste LP Existe uma coisa Muito curiosa O João Gilberto Me acompanhou Numa Numa Uma música Que chama-se Chega de Saudade Que eu acho que vocês Todos conhecem Não é? Eu fui a criadora Desta música Da dupla Antônio Carlos Jobim E Vinícius de Moraes Então eu não acertava A cantar No ritmo Que o O João Gilberto Queria que eu Que eu fizesse E ele me chamou Num canto Do estúdio Da Odeon E disse Elisete Será que você pode Interpretar Assim nessa batida Que eu vou dar Para você? E assim foi Que eu gravei O Chega de Saudade Acompanhada Pelo Pelo João Gilberto Com aquele novo ritmo Que ele criava Exatamente naquele momento Essa noite foi De muita emoção Para mim Quando no Teatro João Caetano Ao lado do meu criador Jacó do Bandolim Numa festa Muito bonita Uma apresentação Em que a gente Estava se despedindo Para ir ao Japão Lamentavelmente Não fomos Nesse ano de 68 E foi um acontecimento Muito grande Na minha vida Bem Vocês estão me vendo aí Ao lado de Um amigo Muito querido Numa das exposições dele De quadros De sucatas Walter Vanderhouse E por incrível Que pareça Vocês estão vendo Marília Batista Uma das cantoras Que eu imitei muito No princípio Da minha carreira Bem Essa é uma foto Que nós tiramos No estúdio Quando eu gravei O LP Saxe Voz Onde a gente vê aí Em primeiro plano O grande cachimbão Moacir Silva Olha aí O Maciel Maciel Quente Paulinho Olha eu aí Cheio de truque Paulo Moura Paulo Moura Valtel E Aurino Lá atrás A gente vê o olhinho Do Zé Bodega Tá todo mundo aí Depois que eu escutei Da própria Sara Voga Me aconselhando Que eu Jamais deveria Desistir De um título Que me deram Eu então comecei A aceitar O título Que parou Do Costa Me deu De adivina E a Sara Voga Foi quem me fez Essa Advertência Não diga nunca E nem desista Nunca De um título Que derem a você Eu sou divina Americana E você é divina brasileira E você é divina brasileira